E eu penso em você Em todo instante mesmo eu sabendo que fiz tu sofrer A nossa relação foi feia, mas agora eu quero te ter Não faz isso logo comigo porque eu só penso em você Só penso em você Olha, eu sei que você volta pra mim mas não vai ser agora Tô cansado de te esperar por isso vou pra fora Já não sei o que faço mas pra não sofrer por você Olha, suas mensagens já ignorei não me vem com imploras Você teve a chance e perdeu então fecha essa porta O passado nos resguarda tudo que a gente viveu Desculpa mas essa noite eu não te respondo Eu já cansei tudo que é bom ficou pra trás O passado é bom quando ele fica na memória Pra lembrar dos momentos que não voltam mais Por isso mesmo que eu não devia lembrar Eu penso na pessoa errada toda hora Parece que o que eu não consigo pensar É que quem disse que me amava foi embora Todo mundo que eu trato bem me trata mal Talvez por isso que eu nunca tô legal Mas se eu fizesse tudo que você fez comigo Você ainda me perderia no final Eu me arrependo de toda vez que eu amei Porque quando todos os sentimentos vão A única coisa que é estar seguindo em frente Voltar atrás não vai ser mais uma opção Você já pensou no que a gente podia ser Ou desde o começo você não queria nada E agora todo dia eu penso em você Misturando meus sentimentos com essa bebida maga Tinha amor mas pra esse cena eu ligo Eu mando mensagem mas você não se importa E de novo meu coração tá quebrado Então melhor agora cê ir embora Olha Eu sei que você volta pra mim mas não vai ser agora Tô cansado de te esperar por isso vou pra fora Já não sei o que faço mas pra não sofrer por você Olha Eu sei que você volta pra mim mas não vai ser agora Tô cansado de te esperar por isso vou pra fora Já não sei o que faço mas pra não sofrer por você k E aí E aí E aí Obrigado.